Música Aconteceu um negócio muito doido Entre dois caras que vão chegar aqui E estavam se desafiando e se matando, certo? Um é daqui do DF, o outro é diretamente da Bahia Brinca nada! Então pode colar pra cá Babs e Ruta! Puxa lá assim, ó Vai na merda, vai na merda Vai na merda, vai na merda Vai na merda, rapaziada Geral ouvindo, boa noite pra geral aí na humildade, ó Certo? Os meninos falaram aí o bagulho é o seguinte, easy mode Boa noite DF O bagulho é o seguinte, quem começa? Eu começo, certo? Meu mano, o Ruta começa naquele jeitaço Tudo isso no pedido de DJ Duda Vem a mão pra família! Vem a mão pra família! Geral, 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 todo mundo aí, vai, todo mundo aí, dica e dama do freestyle Mano no cenelaire, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Ei, então vamos lá, celebramos em 3, 2, 1, treco! Banca Gomes, tudo bem, já percebeu? Tem nove ouro cobre, só que o Naruto já demonstrou que é P.C.U. Mateli e não percebeu? Boa noite, porque essa é minha noite no museu Olha aí! Matical incompetente, por isso o Naruto é visão, uma joia da mente Rio São Francisco sobre o sol ardente O meu nível é o Rio, o senhor não passa de hora na sujeite Isso que é boa visão, ele tá no time, mas ele teve confusão Porque o Naruto tem uma improvisação, parece Z4 e finalmente é uma explosão Matical e trajetória, já disse chorão Dias de luta e dias de glória Igual o Vini ZN Na trajetória Eu quero acabar com a sua vida E dizimar a sua história Com certeza na batida É vício, precipício, sacrifício na batida Comigo não se intimida Ele falou de vício Só que o sacrifício não é minha rima na batida Eu falo de trauma Mas tô com calma Não quero carnal Acho com sua alma Pode paga Ele é branquinho Vou atirar Vai virar Gomes o novo Dá uma tá Daquele jeitaço O bagulho está acontecendo Aê, Bobes Você tem 60 segundos para a cara responder aí Do seu exibote Então, beijo, celebramos aí 3, 2, 1 Vou virar a alma tá Mas minha história aqui já é escrita Independente de qual seja a minha etnia Sabe por que que eu tô no improvisado Não importa a etnia Não cometo o erro que alguém fez no meu passado Corro pra poder mudar minha história É cru, ela deviu, hoje ficou nessa memória Sabe por que que eu tô na frase? Igual Vinícius Zene Quem falou da minha mulher Se achar que vai passar de fato E não me esquecerá Não pode passar de fato na mente Pois eu sei que pra mim você não é inteligente Tô no improviso e tô no palco É com milha embrecológico Chama de JP que eu tô no asfalto A coragem é mútua Só que o MC aqui vai virar uma múmia É mútua, é múmia E sua rima é baixa Sabe por que cê é múmia? Eu te matem com minha faixa Eu sou sombrio Igual Vila da Folha Igual Clão Tia Por isso eu tô na bolha Sabe por que que eu sou ligeiro? O culto não é sombrio Mas eu tô no vale da sombra e do passarinheiro É o culto Não é inovador É o ruto No culto Deu papo de pastor Fez uma explosão no ataque Isso é culto Mostra uma bíblia Pra Hiroshima e Nagasaki Meu Deus do céu Isso é formato FMS Easy Bold De verdade O bagulho é o seguinte Ó, ó, ó Vamos lá Aposta aqui meus jovens Vamos lá, vamos lá Naquele pique, certo? Vamos lá, naquele pique Vamos lá, vamos lá Nossos jurados já temos o voto Já temos o voto Já temos o voto Daquele jeito Temos o voto Então vamos lá Nossos queridos jurados Em 3, 2, 1 Daquele jeitaço 1 a 0 Gomes Daquele jeitaço Vamos lá Eu que começo perguntando, né? Meu querido Mano Ruto Vai começar fazendo as 5 perguntinhas aí no bagulho Certo? Perfecto Daquele jeito aí Todo mundo, bora? Vem geral, vem geral Sem vibe baixa Ninguém vem até aqui pra ficar quietinho Sem se movimentar Então vem geral com a mão pro alto Vem geral com a mão pro alto Vem geral, vem geral Uou 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 Eu prefiro qualquer coisa Isso é fácil Por isso mesmo Você tomou no cu Prefiro peixe no sushi Traz o rachique O apressado Comeu cru Eu vou meu cru Mas no meu round de resposta Hoje eu me tornei mais útil Quem é o melhor Quem é o melhor? Já terminamos a conversa Quem é o melhor? Por que que cê cita o Gomes? Cala a boca Porque eu sei que ele não é homem E quando a gente precisa dele some Quem é o Gomes só fala merda no microfone Ele acha que tem homem, mas que tem pica Tudo bem é fazer uma rima esquisita Por isso que a minha rima sempre me identifica Naruto é lampião e Maria é bonita Oh Pode fazer barulho com essa batalha, hein, rapaziada? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vocês dois aqui, família Vocês dois aqui Do nosso lado, do nosso centro De moro Aqui vem Gomes, hein? Isso, Gomes Vem junto no abraço, mais Junto no abraço O bagulho é o seguinte, nossos queridos jurados, já temos aí, certo? Já temos o ponto de voto, será passado para nós aqui no ponto eletrônico. Então vamos lá, jurados, em 3, 2, 1. Daquele jeitaço, passou no ponto eletrônico, então para a próxima fase, Gomes, 2 a 0. Mas aí, rapaziada, muito barulho para o Ruto, certo? Muito barulho para o Ruto, certo? Máximo respeito, de verdade o mesmo.